Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre favoritos e desfavoritos da dona Avon. Então se você gosta desse tipo de vídeo, puxa a cadeira e vem comigo. E é óbvio que a gente tem que falar aqui sobre maquiagem, que foram produtinhos que lançaram esse ano. Não lembro se lançaram esse ano. Pelo menos um aqui, eu acho que dois. Dois aqui que eu vou mostrar. Tá? Penso eu que sim, tá? Inclusive tem resenha aqui desde no canal já. Vou começar pelo pó compacto mate real à prova d'água, tá? Essa aqui é a cor 232. Eu consigo usar? Consigo usar. Só que ele tem um probleminha, ele é muito seco. E eu percebo, pelo que eu já conversei com outras pessoas que compraram desse pó compacto, porque só o meu que veio com esse probleminha de secura. Se eu soubesse, antes eu tinha pedido pra trocar o produto na época. Porém eu acabei ficando com prejuízo. Pra eu conseguir usar esse pó compacto aqui, eu tenho que dar uma raspadinha, com uma escovinha. Aí depois eu venho com uma esponja e consigo aplicar esse pó compacto mate real. Mas esse meu tá seco. Sabe quando o produto seca não sai nada? Desse jeito. Então é um desfavorito do ano. Um favorito do ano, não é novidade nenhuma. Inclusive o meu está com pela hora da misericórdia. Tá acabando. Que é também o pó compacto da linha Color Trend, sendo que é aquele que não é a prova d'água. É super comum. Essa cor aqui minha é a marrom. Linto. É a 352M. Tá? Muito boa aí também pra selar a pele após aplicação de bases hidratantes. Temos batom. Tá? Um batom aí que foi lançamento, relançamento da Dona Vone. Esse aqui que é um hidratante. Ele é um 2, 2 em 1. Ele tem um centrinho aqui de ácido hialurônico. Sendo que, o que eu tenho a dizer? Ele tem uma ótima cor, tá? Ele entrega uma cor do jeito que tá aqui na bala. Porém, não senti que ele seja um batom hidratante, sabe? Não tem aquele blend de hidratação. Você não sente isso. Eu não sinto, tá? Mas também não resseca os lábios. Não craquela, não fica esfarelento. Ele dura nos lábios. É um batom bom. Porém, o valor que eu acho puxado. Tanto é que eu comprei só esse. Eu queria outras cores, mas o preço dele não tá valendo a pena. Eu acho, tá? É um favorito de 2022. Um produtinho que eu cancelei foi o Renew com cor. O novo, a nova loção com cor e fator FPS 50. Eu nunca sei se isso aqui é um protetor solar ou é apenas uma loção hidratante, tá? O que que eles fizeram? Reformularam. Colocaram aí ácido hialurônico na composição, na fórmula. E isso aqui ficou impossível usar pra tomar banho de sol, banho de mar, banho de piscina. Porque ele não fixou nada na minha pele. Inclusive, eu pedi meus dinheiros de volta. Não cumpriu o que prometeu. Ele não tem efeito matificante duradouro. Tem resenha dele no canal. Eu faço, inclusive, o teste da água. Vocês vão ver que ele derrete todinho. Enfim, não indico e pedi meu dinheiro de volta por conta do que ele não entregou, tá? Entregou nada do que prometeu. Porém, em contrapartida, eu indico sim um protetor solar da Avon Care Fator 50. Principalmente pra você que tem muitas manchas na pele ou que não quer ter manchas na sua pele. Após a limpeza facial, aplica o seu protetor solar, porque é importante que vai prevenir o envelhecimento precoce, manchas e tudo mais. Esse foi o lançamento desse ano também, esse Glamurosa e Cativante, essa linha. O hidratante, eu aprovei já o sabonete. Não é que eu tenha reprovado. O líquido, ele é muito aquoso, sabe? Essa embalagem não é apropriada. Eu penso que embalagens dessa forma devem ser pra produtos mais densos, não tão aquosos. E o sabonete líquido que vem aqui dentro, meu bem, vem muito liquidificado, vem muito diluído. E ele não durou nada por conta disso. Era só vir aqui, despejar, já até, né? A gente meio que desperdiçou o produto por conta de ter uma embalagem ruim. Ou o produto que estava dentro não era tão bom. Eu digo assim, pela fragrância, tem um cheiro maravilhoso, mas o seu conteúdo, continuando na linha Avon Care, corporal, hidratante, que eu não indico. Não sei, eu não sei o que dizer desse produto aqui, que é uma loção corporal firmadora, que diz que tem colágeno. Porque eu simplesmente não senti nada com esse produto. Muito menos hidratação. Se pelo menos hidratasse, não hidratou nada. Eu não senti nada, não serve nem pra creme de mão, porque ele não hidrata, sabe? Eu tô usando? Tô usando. E tá quase acabando. Tá quase acabando. Porém, é um produto que não me... Trouxe, sabe? Não sei me te dizer. Ele é um produto que não me trouxe nada, assim. Ah, ele fez isso, fez aquilo, firmou. Simplesmente não fez efeito nenhum na minha pele. Nenhum. Ele não tem cheiro de nada. Tem aquele cheiro floralzinho, adocicado no fundo. Bem longe, sabe? Mas ele não hidrata, não... Ele não, sabe? É um produto que você passa, daqui a pouco seca e morreu o assunto. Sabe? É um produto que se não existisse no fundo da terra, não faria falta nenhuma. Pra ninguém. Tá? É isso. Não gostei. Agora eu vou falar de três produtinhos faciais. De hidratação facial. Que eu indico. É esse aqui da Avon Care também. Que é um produto baratinho. Diz que tem efeito matificante, mas vou logo dizendo que não matifica nada. A Avon adora usar esse nome, matificante. Só que ela não cumpre o que promete, nem nesse quesito. E tem um cheirinho gostoso. A pele absorve bem rapidamente. Ele hidrata. É um ótimo produto aí, baratinho pra pré-make. E eu indico, sim, o Avon Care. Hidratação para a face. A pele mista oleosa. Indico também esse produtinho aqui, que é o tônico adstringente com ácido salicílico. Para a pele mista, a oleosa e acneica. Você que tem espinhas no rosto, sabe, em processo, né, que às vezes você tem uma espinha, vai surgindo outra. Passa esse produto aqui, que ele vai ajudar a secar, inclusive, as suas espinhas. E eu super indico, ó. Clear Skin Tônico Facial Adstringente. Ele vem esse frasco aqui de 200ml. E, pra mim, dura bastante porque eu não uso muito. Mas eu super indico porque eu uso há anos. Tem também esse tônico aqui, que dá pra usar mais de forma diária. Tá? Que ele tem estátua de carvão na fórmula E. Tem ação matificante também. Porém, só vem nessa embalagenzinha aqui de 100ml. O meu tá por aqui, já. Tem resenha dele no canal. Uso, indico. Eu favoritei aí pro meu 2022. Desodorantes de Dona Avon. Temos. Temos aqui dois. O Love You. O meu que está aí quase no fim. E o Farway Glamour. Que ainda está cheio aqui porque eu prefiro usar mais o Love You do que o Glamour. Por quê? Gente, o que que acontece? Eu gosto de usar desodorantes. Eu testei na axila. Pra mim, não deu, tá? Ah, por que que não deu? Porque me deu coceira na axila. Eu acho que irritou a minha pele. Então, eu não insisti em usar esse produto. Esses produtos. Esses desodorantes da Avon na axila. Recomendo usar? Não posso recomendar. Pra mim, não serviu. Mas, caso você queira testar, fica à vontade. Vale a pena testar. Porque o que acontece com... O que pode estar acontecendo comigo, pode não acontecer com você. E você ser feliz e amar esse produto. Eu tenho usado esses aqui como body fresh. Porém, esse aqui, não gostei muito. Não curti, sabe? Porque ele não é fresco. Isso, a palavra é essa. Ele não me deu essa sensação de frescor se eu usar isso após o banho. Uso, acabo usando aonde? No ar. Né? Uso no ar. Sei lá. Acho que pra ambientes internos também não é muito indicado. Talvez eu deixaria ele no meu banheiro. Para borrifar no banheiro. Não sei. Sei lá. Achei um cheirinho assim, não muito agradável. O love you já tem aquela coisa meio floral, bem fresca, entendeu? É bem diferente. O meu tá acabando. Compraria novamente? Compraria. Aí ficou aquela coisa, né? Um é favorito e o outro não tão favorito. Assim, um outro ponto que eu acho ruim desses produtos é a embalagem, tá? Principalmente aqui essa trava desnecessária. Porque, por exemplo, eu quero usar esse desodorante toda vez eu brigo com essa tampa. Porque na hora que eu vou usar, acaba virando assim, ó. Aí acaba indo pra outra parte de travado. Então eu tenho que virar pra parte de destravado. Segurar, sabe? E usar o produto assim. Enfim. Não gostei dessa embalagem. Não é muito prática, porque sempre desvia ali pra parte de travado na hora de usar. E é isso. Reprovei a embalagem aí dos desodorantes da Avon. E esses são os únicos desodorantes que eu conheço. Um outro body fresh da Avon são os aquavibes. Gente, os aquavibes... Muita gente gosta de lavanda, do alfazema. Eu gosto muito do chipre. Porém não uso na pele. Eu uso mais no ambiente. Gente, sabe? Você pode colocar esse produto aqui. Eu super indico que você coloque esse produto aqui num borrifador. Mistura com um pouco de álcool de cereais. Sabe? Faz uma essência. Uma água de lençóis. Fica muito bom. Isso se você gostar da fragrância, né? Obviamente. E aí você usa como água de lençóis. Eu costumo também pegar isso aqui e misturar na água do... Da última água de passar o pano de chão. Na casa. Eu uso e dá um cheirinho bem gostoso na casa, tá? Eu super indico vocês usarem assim. Dessa forma. Agora vamos falar de perfumes. Perfumes lançados esse ano por Dona Bomba. Eu adquiri alguns. E vamos lá ver se eu aprovei ou não. Vou começar pelo... Surreal Dreams. Cadê onde tá escrito aqui? Surreal Dreams. Gente, esse perfume... Ele é muito aguadinho, gente. Sério. Ele é aguadinho. Mas assim, ele tem uma essência aqui, sabe? Ele tem uma essência. Só que ele não fixa. Na minha pele ele não fixa muito. Acho que é isso que me deixou um pouco triste com ele, sabe? Mas ele é gostoso. Ele tem uma fragrância azedinha. Eu sinto aqui um azedinho adocicado. Entende? Só ótima pra poder explicar perfume. Ele tem um azedinho adocicado, sabe? Uma feminilidade. Ele vai muito bem após o banho. Mas ele não tem durabilidade. É isso que me deixou um pouco decepcionada com esse perfume. Mas eu indico. Porque ele é delicadinho, sabe? Eu acho que é isso. Ele é muito delicado. O meu gosto, pessoal. Entendeu? É isso. Outra colônia também que eu gostei muito. Foi esse aqui. Que é o Gel Power. Da linha Petit. Cara, esse perfuminho aqui a gente não dá nada por ele, né? Porque ele apesar de ser... Pelo preço, né? Você acha que ele é muito baratinho e tal. Mas ele é uma bombinha, tá? Ó, vou até pular de errado ali. Mas ele é uma bombinha. E ele é doce. Tem um cheirinho frutal maravilhoso. Eu gosto desse cheiro de frutas... Parece frutas vermelhas, sabe? Eu sinto um moranguinho aqui também. Que eu não sei se tem. Deve ter. E ele é muito gostosinho. Muito gostosinho mesmo. Assim, usar quase bom. Você pode passar bastante. E... Cursir. Dá uma aguinha na boca, sabe? Quando você usa. Super indico aqui esse Gel Power. Gostoso. Ele é bem menininha. Bem docinho. Certeza que adolescentes irão gostar desse... Adolescentes para jovens. Até meninas de 12. De 8, 10, 12 anos. Vai gostar desse produtinho aqui. Desse perfuminho. Que ele é bem gostosinho. Eu amo. A Avon também lançou dois perfumes. Dois Del Parfum. Da linha Farway. E olha. Esse Esplendorim aqui. Ele é bem intenso. Bem intenso mesmo. Eu acho que desses lançamentos aí da linha Farway. Esse aqui é o mais intenso. Gente. É um perfume não fácil de agradar, tá? Não acho que seja fácil de agradar. Mas para quem gosta de perfumes intensos. Ele... Eu não sinto floral nele. Eu não sinto... Eu acho que é um pouco... Tem alguma coisa aqui queimada, sabe? Eu sinto assim logo de cara um cheiro de queimado. Mas depois ele fica muito gostoso. Alguns minutos depois. Não é tão fácil de agradar por conta disso. Mas ele fica gostoso e dura. Dura na pele assim. O rosto. Não sei se eu favorito esse. Eu acho que eu não vou favoritar não. Esse aqui eu não vou favoritar. Mas também não vou... É... Condená-lo. Tá? Fica aí ao gosto do freguês. Experimentar e querer pra si. Tá? Esse produto. Porque ele é intenso demais. E... Sei lá. Pode incomodar. Sabe? E o outro é esse aqui. Que é o Aurora. Foi até lançado no mês das mães, né? Foi presente no dia das mães. É o Aurora. O Aurora, gente... É uma delicinha. Tá? Tem gostosinho. É... Ele é adocicado. Essa linha toda da Faroe é difícil não ser adocicada, né? Vou até colocar aqui um pouquinho. E assim... Ele me lembra um pouquinho de cheiro de chiclete. Ele é um pouquinho de chiclete. Ele tem um floralzinho. Também tem um doce mormã. Sabe? Algo que dá vontade de comer. Sinto isso também. O que que é? Eu não sei. Eu sei que ele é um perfume bem... Bem feminino. É... Jovial. Mas também sensual. Bem gostoso. E eu amo esse meu Faroe. Ele ainda tá cheio. Por quê? Porque ele não é muito legal pra dias quentes. Nenhum Faroe é, né? Muito legal pra dias quentes. São perfumes que é pra ser usado em ambientes externos. Ó. Super recomendo. Eu vou fechar esse vídeo aqui com esses favoritos, tá? Espero que você tenha gostado. Então, se você gostou, não esqueça de deixar o seu joinha. Se inscrever no canal. Deixa aqui pra mim sugestão de vídeo, gente. Pra que eu possa ter ideias do que fazer, né? Vou mostrar pra vocês. Tá bom? Então, compartilha esse vídeo. Já aproveita e comenta aqui. Quais são os seus favoritos da Dona Avon desse ano que você usou. Indique o que você também não indica, né? Porque é importante a gente saber por que você também não indica certos produtos da Dona Avon. Beleza? Então é isso. Finalizando aqui esse vídeo com a Aurora. Grande beijo. Fique na paz. E até o próximo.